Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar O choro pode durar uma noite Mas alegria ela vem de manhã bem cedo As estrelas podem formar contra minhas sortes Mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo Eu não sei quantas vezes você chorou Eu não sei quantas vezes você clamou Não sei quantas vezes você entrou dentro do seu quarto E falou com Deus que não aguenta mais essa situação Mas eu quero te dizer que o choro dura uma noite Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar o meu Cristo minha dor vai tirar 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 A tua dor ele vai tirar Ah O choro pode durar Uma noite Mais alegria ela vem de manhã bem cedo As estrelas podem formar contra minhas sortes Mas Cristo vem bem de manhã Mas Cristo vem bem de manhã Ele vem de manhã Ele vem de manhã Ele vem No momento que você acha que tudo acabou Ele vem No momento da tua dor Ele vem Ele vem com resposta pra você E tira E tira Teu medo Tira Meu medo Tira Tira meu medo Senhor Tira meu medo Senhor Tira Aleluia Tira 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 A CIDADE NO BRASIL